É a gravação, troca a tela... É o Zirizone, hein, cara? É, o Zirizone. Ah, é? Ah, a gente conseguiu pegar, né, mano? É verdade. Ih, rapaz, ó. Cadê? Tá assistindo aí? Deixa que eu chuto aí, ó. Tá dropando aí, ó. Deu uma travadinha na live. Agora a gente vai cair. Sua voz ficou minha cagada. Picotou? Alô, 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 alô. Voltou. Só deu uma, né? Não chegou a cair, mas ó, 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 ó. Ficou, ó, ó, né? O Ziriz. O Ziriz. Clica no Ziriz e clica em cima dele, ô Zero. Léo, ó, confirmado, tá vendo lá? Continuando. Tem que aparecer confirmado em cima do nome, Léo, ó. Pegasse o Ziriz. Eu não sabia. É, ué, isso aí. Cadê o Ziriz, velho? Lá no Poço Piranga. Vamos. Ih, calma, hein? Ih, aí, ó. Cadê meu Ziriz, mano? Poço Piranga. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Ah, não lá. Tô mais, não. Mano, eu andei a tala inteira, foi o último carro. A tala? Você andou a tala inteira? Falei errado. Agora veio o Ziriz, velho. Para de buzinar, porra. Corridinha com comando, corrida padrão, hein? Corrida padrão, já me rodou, filha da puta, Léo. O cara me jogou pra cima. O Léo tomou minha vida. O seu cu, o seu rolha de vulcão do caralho. Mano, eu vi o Léo jogando o carro pra cima de mim. Como é que pode ser tão energúmino? O cara me jogou pra cima de você, irmão. Seu rabo. Você vai ver na gravação, velho. Cabeça de caixa d'água do caralho. Ó o outro filho da puta também. Graça. Ah, faz corrida padrão com comando. É corrida de viado, corrida fantasma. Eita, no comando igual o meu pra vocês verem. Só tem gardenal nesse bagulho. Só tem psicopata. Comando de negro doente do caralho. Nossa. Tem psicopata. Caralho, que foda. Eita, porra. Que Ramiz faz o que eu tô comendo. Piroleta, nossa. Caralho, que porra foi essa, mano? Aí, deve ter caído 5 FPS do jogo, velho. Ah, vagabundo ficou parado mesmo do Ramiz. Caralho, velho. Que foda. Eu não entendi nada. Olha isso, que foda, velho. Caralho, que corrida maluca, velho. Muito boa. Tá vendo? Essa correnta quem foi que escolheu? Eu escolhi. Olha isso, mano. O bagulho. Eita. Aí, ó. Isso que é corrida divertida, velho. É isso que eu tô falando. Mano, é automatic, hein. É automatic, é automatic. Olha isso. Ai, que foda, velho. Ah, não. Filha da puta me atrapalhou. Ah, vai com o carro. Você me jogou lá pra fora. Que tesão de corrida. Que delícia, gente. Gostou, irmão. Ah, velho. Só vem comigo. Eu sei escolher corrida. Show, show, show. Tá lá na casa do caralho, hein. Caralho. Caralho, hein. Caralho, hein. Olha só quem tá aqui na minha frente. Não, não, não. Não, não, não. Foi eu e disciplina. Olha isso, Léo. Não, na moral. Mano, muito foda, velho. Olha aí. Caralho. Ih, rapaz. Deu ruim aqui. Não, 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 não. Vamos rodar o da frente ali. Não roda. Vamos ganhar junto, né? Caralho, bagulho de cabeça pra baixo. Muito foda, velho. Na moral. Eu sei escolher corrida. Eu sou zica. Eu também, velho. Eu passei direto ali muito, velho. Vai, 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 moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Tomou de cu pra caralho. Mano, com o carro certo não é represento, irmão. Você pegou o Rosiris? Tá louca, tá na minha frente aqui. Peguei o Rosiris, mano. Dei sorte ainda de novo. Hanisfar e do Kisneider. Eu tenho que pegar o baú aí. Tá louca, tá na minha frente. Olha, espera eu aí, Léo. Não fui eu não. Acabei de passar. Acabei de passar. Que robô foi o outro ali. Bolha de, bolha de vulcão do caralho. Jeussarino de boteco, tomador de pinta do mar. Porra, tio. Treta. Senhora de... Porra, mano, mano. Bolha de bolha, mano. Vai, Jeussarino, bora. Vambora. Sem rodar, sem rodar, velho. Na disciplina. Disciplina, né? Como sempre, a gente jogou na disciplina. Ô, sempre. Nossa. É, caralho, eu tava em quarto, João. O cara é foda, tio. Caralho, mano. Essa moça é muito... Também dá... A voz tá cortando tudo aqui. A minha? A do Léo. Muito forte. Acho que é minha internet aqui, maravilhosa. Meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, caralho. O Matheus tá na minha frente, velho. Mano, eu me ferrei, velho. Ainda bem que eu peguei o checkpoint. Tá louco, bandido. Ah, mano, os caras erram. Nossa, 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 nossa. Meu Deus. Nossa, eu desviei de todo mundo, velho. Eu também dei uma... Ah, foi esse Matheus aqui, mano. Matheus zoou nóis. Olha aí, os caras errando no... 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 Mano, como é que tu errei o Vidalouco que nem doido, velho? Deu certo, Léo. Obrigado. Tá confusão no cérebro, velho. Caralho, caralho, caralho. Vai, 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 vai. Ai, que saudade que eu tava vendo isso daqui, gente, ó. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Eu tô prestando atenção no que vocês tão falando aí. Não olha a corrida, eu tô meio no cu. Nossa, velho. Olha isso. Cara, muito foda a corrida, velho. Eu gosto de corrida assim, velho. Pelo amor de Deus. Tá vendo aí, irmão? Quem escolheu as corridas? Foi o Léo? Não, foi eu. Não, Léo. Suas corridas é muito ruim, Léo. Não, não é, velho. Última vez que você escolheu corrida, Léo. Você quase matou nós de raiva. Eu tenho que brecar, velho. Senão vai direto. Cara, a internet caiu. Dropou. Eu fiquei em 10. Nessa desgraça. Mas você caiu da corrida, irmão? Eu tava em terceiro. Tá vendo, perninha? Porra, eu tava em terceiro, perninha. Mas caiu a corrida, irmão? Você caiu? Ficou carregando o jogo, irmão. Puta... Ah, eu fiquei em 10, irmão. Ah, mó menina espécie, velho. Net desgraçada. Ah, só topou, velho. A minha deu uma dropada na hora que começou, mano. Cara, muito top, velho. Mano, essa manobra aqui é maluca, velho. Isso aqui não era pra dar certo, não. Eu não consigo entender isso aqui, não. Ai, eu tinha corrida, hein, velho. Aí, irmão, vem comigo que eu só escolhi as melhores, velho. Pô, irmão, eu te amo, irmão. Vou dar um beijo na boca mais tarde, irmão. De novo? Pode não, irmão? Pode. Cara, é que soldado não tava de ideia, irmão. Ah, não, 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 não. Rodou, Cavaco? Tô chegando, velho. Aí, aí, deu ruim, deu ruim. Ah, cara, eu me fudi aqui, velho. Ah, o Léo tá em primeiro? Oh, moleque. Ah, o Léo, eu me fudi, velho. Passei o Cavaco. Oh, 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 oh. Léo. Oi, oi, oi. Erra aí? Só uma erradinha só, Léo. Erra aí, Léo. Não, não pode errar, não, nego. Erra aí, Léo. Tem que representar na corrida, né, nego? Não, 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 não. Ah, é um beijinho arrumado. Ah, cara, eu caí pra terceiro, mano. Léo. Oi. Só uma erradinha só, Léo. O que que custa? Não, 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 não. Ah, caralho, eu errei, porra. Ah, que delícia, velho. Boca de seca pimenteira da porra, velho. Como que faz? Olho de bucão. Ai, dançarino de boteca do caralho. Ah, primeiro, fijo pra você. Porra, velho. Cheguei em terceiro, mano. Que corrida foda. Essa corrida que eu falo que é divertida, é essa? Essa corrida é divertida, aquelas outras é chata. Essa corrida é chata pra caralho, cara. Mais uma corrida de divertida. Você gostou da corrida, irmão? Puxa mais umas 10, irmão. Mais umas 13, irmão. Vou, 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 vou. Eu só tô tomando no cu, só. Você se fudeu, ó. Ah, os caras bateu aqui na hora que eu tava subindo aqui, o carro não parou, aí. Caralho. Terra com um monte da corrida sensacionalista, galera. É meu tempo. 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 Eu não vou viver para viver. Eu só quero viver o tempo. Amém.